Eita que aqui é o Manelzinho dos Teclados E esse é pra que esse cava que gosta de mentir pra mulheres Escuta aí a resenha aí É o Manelzinho dos Teclados ao vivo Fim de semana pumei um corre danado Chegando em casa eu discuti com a mulher Porque passei o dia todo na farra Era uma notícia de ir lá no cabaré Falei pra ela que isso não aconteceu Mas todos sabem como são as mulheres E quando tem suspeito elas não acreditam Mesmo que sei a verdade do que está falando Ela começa logo a desconfiar E pra os amigos vai logo ligando O meu marido estava aí Estava assim, estava fazendo o que? Estava no churrasco, passou de fora de casa Eu quero logo saber O meu marido estava aí Ele estava assim, estava fazendo o que? Estava no churrasco, passou de fora de casa Eu quero logo saber Fim de semana pumei um corre danado Chegando em casa eu discuti com a mulher Porque passei o dia todo na farra Era uma notícia de ir lá no cabaré Falei pra ela que isso não aconteceu Mas todos sabem como são as mulheres E quando tem suspeito elas não acreditam Mesmo que sei a verdade do que está falando Ela começa logo a desconfiar E pra os amigos vai logo ligando O meu marido estava aí Estava assim, estava fazendo o que? Estava no churrasco, passou de fora de casa Eu quero logo saber O meu marido estava aí Ele estava assim, estava fazendo o que? Estava no churrasco, passou de fora de casa Eu quero logo saber